A CIDADE NO BRASIL Começou, pá Dormir Resuma seu atual momento em uma única frase Sinto prazer ao ver sangue Estou muito cansado e feliz Bebê Essa é a quarta vez Que eu tento te matar e não consigo Por quê? Dedos bonitos Adoro dedos Principalmente Dedo do pé Dedão Não pinta a unha porque Não gosto Pois devia Fica bonito Vermelho Um batom vermelho também Pinta lábios Olhos Usar um anel Não gosto Você tá cheirosa Filha da puta Bonitinha Bebê Essa é a quarta vez Que tento te matar E não consigo Por quê? Por quê? Deve ser porque você é bonita Olhar ligeiro Olho profundo Olho profundo Boca silenciosa Ou deve ser a paixão Que não me deixa te matar Paixão que mata Deixa o pé Deixa o pé Deixa o pé aí Posso arrancar o dedinho Faço Coleção de dedão E o por quê? E o por quê? Tem medo de morrer não Né? Isso Por isso que eu não consigo te matar Então Eu tô apaixonado Vai embora Sai Sai daqui Vai Embora Sai daqui Vai Embora Sai daqui Vai embora Vai embora Sai daqui A gente fez esse improviso Na sala de ensaio E dentro desse texto Que foi filmado Que foi feito um exercício Com uma contra-cena Aí Felipe organizou esse texto Que a gente improvisou E ele aconteceu como foi Como vocês viram hoje Foi vindo Era o que vinha Dentro na hora Dentro durante o exercício E era pra vir Pra falar sobre aquilo Então deixa eu falar E foi acontecendo E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto